Temos um bloco de 100 N pendurado através de um fio a um ponto A conectado a outros dois fios. Muito bem, como o bloco está em equilíbrio, a intensidade da força que este fio suporta é de 100 N vertical para baixo. O fio CA aplica uma força TAC no ponto A e o fio BA uma força TAB. A resultante dessas forças nesse ponto A é igual a zero. Então, se somarmos os vetores, teremos que a extremidade do último vetor coincidirá com a origem do primeiro. Observe que o ângulo entre TAB e o peso é de 90 graus, este ângulo. Ok? E observe que a força TAC forma 30 graus com a horizontal, alternos e internos. Então, aí temos um triângulo retângulo com um dos ângulos internos igual a 60 graus. Conhecemos o cateto adjacente a ele. Muito bem, podemos calcular TAB e TAC de maneira bem simples. Observe. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente, intensidade de 100 N, sobre hipotenusa TAC. Imediatamente, cosseno de 60 vale meio, TAC igual a 200 N. Cosseno de 60 graus, TAB, cateto oposto, sobre hipotenusa TAC. 160, 086, TAB sobre 200, TAC foi calculado anteriormente, observe. Então, temos que TAB é igual a 172 N. Alternativa correta, B.